O que é o governo? Depende da aceitação do público. Eu tô fazendo os vídeos da Cracolândia, Operação São Paulo. Eu vou seguir aqui o exemplo do Gabriel, que eu acho o trabalho dele fantástico, no sentido, inclusive, de avaliar saúde. Ele foi um primeiro policial que chegou na... Fiscalizador da saúde? Exato. Aquilo que é bem feito tem que ser copiado. Eu não preciso ser vereador pra tomar as atitudes que ele toma. Eu, como cidadão, qualquer cidadão pode ir lá e... Acabou. Então, assim, eu ouso falar que eu vou imitar na cara dura o modelo que o Gabriel tá desenvolvendo, porque tá surtando, tá dando resultado no governo do Rio. Onde ele chega, a vagabundagem acaba, porque ele chega, os caras... Ele já sabe, o médico vai... Ele vai grudar o médico no carro, vai chutar a bunda do outro que tá escondido lá no posto de saúde, vai chutar a bunda do contraventor. Os caras têm medo de câmera e de atitude. Então, assim, eu tava na Caracolândia agora gravando, porque a partir da semana que vem eu vou na mesma batida dele, só que eu não sou vereador. Não sou vereador, mas a gente tem um canal com 3.6 milhões, tem vocês. Entendeu? E vou nessa... Sacanagem na saúde. Mas tu tá ligado que ser governador é uma parada que vai além da segurança pública, né? Sem dúvida. Eu acho que... Então, aí, pra isso... O que eu falei, né? Eu deflagrei o negócio chamado Operação São Paulo. E aí, pegando o ST aí do Gabriel, a tecnologia dele, eu... Da segurança, eu vou começar a analisar os orçamentos e as outras pastas. Mas não analisar politicamente. Analisar em termos de, tipo, quanto que tinha de dinheiro, qual era o maior problema, o que foi feito, o que não foi. Porque eu acho que a gente tá tão focado em Brasília, só se pensa em Bolsonaro e Lula. É verdade. Entendeu? E aqui, ninguém... E do governo do Estado tá acontecendo o quê? Então, eu vou dar uma atenção pro governo e eu vou ver se eu me sinto habilitado também ao cargo. Eu não sou um moleque que tá brincando. Eu sei o tamanho da máquina do Estado, o tamanho do orçamento do Estado. Ah, você vai ter que ter muita gente competente pra te ajudar, né? Ah, cara, Bonarco, assim, eu gosto muito do exemplo... É o que eu falo. Você é bolsonarista? Não. Tem que ter um time. Tem que ter. Cara, mas o time tá aí, cara. Você tem gente técnica boa em todos os lugares, querendo trabalhar e sempre sendo limada. Pela situação. Eu acho que falta uma coisa na administração pública, não sei se o Gabriel concorda comigo, que é o seguinte, é você valorizar o funcionário de carreira. Tem gente que é concursado da Secretaria de Saúde, concursado da Secretaria de Transporte. Só que quando chega um partido novo e assume a prefeitura ou governo, os cargos de cabeça, que são os cargos em comissão, são indicados, vem aquele corpo, a corrupção geralmente já tá enfiada nesses cargos comissionados e os funcionários de carreira são amassados. O cara que tá há 20 anos e sabe tudo que tinha que fazer pra melhorar. É basicamente diminuir a quantidade de cargos comissionados. De cargos em comissão e você colocar na chefia, na cabeça da chefia, gente que passou a vida inteira se dedicando àquela pasta. O mérito é a tracia e não a indicação política. Exato. É o que o Bolsonaro tentou fazer bastante de montar um ministério técnico. Ele pregou muito isso. Então assim, se você montar um secretariado técnico e você tiver bom senso, você administra até os Estados Unidos. Não tem? Não consigo ver.